Azul Veículos, 4 lojas, 2 em Campinas, Moraes Salles e na 1º de Março do Guanabara, uma em Sumaré, Avenida da Amizade, aqui em Paulínia, Marcelo. Aqui em Paulínia, na Avenida José Paulino, número 3455. Hein, Paulínia, não vai confundir com o José Paulino de Campinas, tá? Na entrada da cidade, na entrada de Paulínia. A gente começa falando aqui do HB20, conta dele, Marcelo. Esse aqui é um HB20 Comfort completo, pessoal, olha. Esse carro tá saindo por apenas R$ 33.900, ou então você pode dar aquela pequena entrada e mais 48 parcelas de apenas R$ 739. Parcelinha que cabe no seu bolso pra ter um HB20? Quer mais? Desafio Azul, presta atenção. Conta lá, Marcelo. Desafio Azul é o seguinte, você vai trazer o seu carro até uma das lojas da Azul Veículos e nós vamos avaliar o seu veículo. Deu certo? Chegou no preço? É pede na conta, pessoal, não tem o que fugir. Que maravilha, pede na conta. Maravilha também é esse Prisma aqui, conta dele aí. Esse Prisma aqui, ó, é um 2016 LT, carro completasso, ó. Ele tá saindo por apenas R$ 46.890, ou então se você preferir, pode dar uma pequena entrada e mais 48 parcelas de apenas R$ 989. A próxima oferta vai chegar na imagem. Que lindo esse carro, nossa, nessa cor branca. Maravilhoso, Marcelo, Jetta? É isso aí, é um Jetta PSI 200 cavalos. Completíssimo! Exatamente. Ele tá saindo por apenas R$ 59.900, ou então se preferir, pode dar uma entradinha e parcelar o resto em 48 vezes. Olha aí, tem teto também, 48 parcelas de R$ 1.270. Vamos aí, na sequência, a próxima oferta vai chegar na imagem pra você, é o Corolla. Esse Corolla aí é top de linha, completíssimo, ano 2014. Valor à vista que você faz no Corolla, qual que é? R$ 59.900, lembrando que esse aí é o Altis, tá? O mais completo da categoria. Top da categoria. Exatamente. Ou se financiar, vai ser uma entrada e parcelas de? 48 parcelas de R$ 1.270. Pra fechar, a gente vai com o Civic LXL SE 2012, completão, automático, à vista, R$ 48.890, ou entrada e parcelas de R$ 999. Telefone rapidinho, Marcelo, manda lá. É o 3517-5600. 19, pra quem é fora da região aqui de Campinas. E o endereço, José Paulino? 3455. Em Paulínia tem azul veículos. É isso aí.